O vento balançou O mar em alto mar O medo me cegou E quis me afogar Mas então eu também Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Ao tempo faz o mar Pois firme estraga a fé Do meu partido estar Jesus de Nazaré Se o medo se enxergar Ou se o vento soprar Seu nome eu canarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Pois firme está a fé No meu barquinho estar Jesus de Nazaré Se o medo me cegar Ou se o vento soprar Seu nome eu canarei Ele me socorrerá O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu também Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está a fé Do meu barquinho estar Jesus de Nazaré Se o medo me cegar Ou se o vento soprar Seu nome eu canarei E ele me socorrerá Não temo mais o mar Se o medo me cegar O se o vento soprar Seu nome eu canarei Seu nome eu canarei O vento eu canarei Seu nome eu canarei E me socorrerá No teu mundo ajuntar Você está na fé No teu barco em rezar Jesus me nazaré Se o vento me cegar Ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei E me socorrerá